dos deputados. Dinantro Barra 2023, parcial à proposição de lei número 25465 da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Suspendo a reunião e devolvo a palavra ao presidente da outra reunião, o deputado Tchacota. Deputado Grego, lhe agradeço pela gentileza, reabrimos os trabalhos da comissão. Sobre o veto número 4, barra 2023, parcial à proposição de lei número 25465 da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Registre-se a presença dos deputados. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada, e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. veto 4, barra 2023, turno único, veto parcial por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público à proposição de lei número 25465 de 2023, que dispõe sobre a proteção do consumidor, especialmente o idoso, analfabeto, doente ou aquele em estado de vulnerabilidade contra publicidade, oferta e contratação abusiva de produto, serviço ou crédito bancário. Autor, governador Romeu Zema Neto, relator, deputado Zé Guilherme. Indago ao relator, deputado Zé Guilherme, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado Zé Guilherme. Parecer sobre o veto 4, 2023, referente à proposição de lei número 25465 de 2023, comissão especial. Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 90, oitavo, combinado com o artigo 72 da Constituição do Estado, opôs veto parcial à proposição de lei número 25465-2023, que dispõe sobre a proteção do consumidor, especialmente o idoso, analfabeto, doente ou aquele em estado de vulnerabilidade contra publicidade, oferta e contratação abusiva de produtos, serviço ou crédito bancário. As razões do veto foram encaminhadas por meio da mensagem 87-2023, publicada no Diário Legislativo, 14 do 12 de 2023. A proposição foi encaminhada a esta comissão especial para receber, aparecer nos termos do artigo 111-B, combinado com o artigo 222 do Regimento Interno. Fundamentação. O governador do Estado vetou parcialmente a proposição de lei 25465-2023, que dispõe sobre a proteção do consumidor, especialmente o idoso, analfabeto, doente ou aquele em estado de vulnerabilidade contra publicidade, oferta e contratação abusivas de produto, serviço ou crédito bancário por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. Vetou o parágrafo 4 do artigo 5º, sob a alegação de inobservância do princípio da razoabilidade por suposta violação ao princípio da livre concorrência, notadamente por conferir tratamento não isonômico às instituições bancárias físicas e digitais, uma vez que apenas aquelas podem oferecer o serviço nas condições definidas na disposição, segundo o qual o saque vinculado ao limite do cartão de crédito somente será realizado em terminal eletrônico em agência da instituição financeira, após o desbloqueio do cartão e mediante senha. Vetou ainda o artigo 6º, que previa disponibilização de qualquer quantia na conta do consumidor sem o requerimento expresso e o seu devido consentimento será caracterizada como amostra grátis, devendo a quantia ser revertida ao beneficiário nos termos do parágrafo único do artigo 39 da Lei Federal 8078, de 11 de setembro de 1990. Alegou-se, para tanto, contrariedade à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que não admitiria o entendimento de que recursos financeiros depositados na conta do consumidor, mesmo que sem consentimento desse, seja considerado a amostra grátis, conforme o parágrafo único do artigo 39 da Lei Federal 8078, de 1990, Código de Defesa do Consumidor, por caracterização de enriquecimento sem causa vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Vetou, enfim, os parágrafos 2º e 3º do artigo 7º, que pretendiam determinar regras para a entidade pública de previdência social em caso de infração à lei em negócio opressão analisada por essa. Alegou-se, então, vício de iniciativa, considerando que a matéria seria reservada ao chefe do Poder Executivo, especialmente nos termos do inciso 3º do artigo 66 da Constituição do Estado. Ressaltou outro sim que a consignação em folha de pagamento não se confunde com a relação jurídica contratual estabelecida entre o servidor consignado e a entidade privada consignatária, conforme Lei nº 19.490, de 2011. Ademais, ponderou que as medidas previstas acarretariam o impacto financeiro ao Estado. De fato, as razões trazidas pelo chefe do Executivo para justificar o veto parcial têm fundamento e não há o que se opor frente a argumentos apresentados. Em relação ao veto do artigo 4º e do artigo 5º, consideramos que realmente a norma viola o princípio da isonomia. Quanto ao veto do artigo 6º, a jurisprudência majoritária não admite que os recursos financeiros depositados na conta do consumidor, mesmo que sem consentimento deles, sejam considerados à mostra grátis. Motivo que imacula a constitucionalidade da matéria. Ainda em relação ao veto dos parágrafos 2º e 3º do artigo 7º, efetivamente, a matéria seria iniciativa do Poder Executivo. Ante o exposto, entendemos que o veto parcial, hora e análise, merece manutenção desta casa. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto 4º de 2023, a proposição da Lei nº 25.467, de 2023. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra, o deputado sargento Rodrigues. Presidente, eu vou aqui, primeiro, com o respeito ao Lúcio, colega relator, discordar do parecer. Nesse momento que eu me integro à comissão especial, substituindo aqui o deputado Cristiano Caporezzo, eu fiz um apelo às vossas excelências e a gente continua vendo a turma do Itaúni Banco bater nas portas dos gabinetes. Aqui o deputado professor Cleito, que não faz nenhum segredo, pelo contrário, faz questão de divulgar e vai divulgar. A turma do Itaúni Banco não quer que os idosos sejam protegidos. A turma do Itaúni Banco, que, ao meu ver, não tem um pingo de respeito pelo consumidor, e aqui o próprio Veto fala, especialmente o idoso, o analfabeto, doente, ou aquele em estado de vulnerabilidade. Ou seja, quem é que nós propomos proteger? O primeiro ponto que a gente deve observar, senhor presidente, Lúcio relatou, que o artigo 4º da Lei 8.078, barra 90, a lei que petrificou aqui o Código de Defesa do Consumidor, em seu inciso 2º, ele diz o seguinte, a ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. E o que o Zema faz? O Zema quer desproteger o consumidor, o idoso. O Zema quer o pior para o idoso. O Zema quer o pior para aquele em estado de vulnerabilidade. Para aquele, para o analfabeto, para o próprio doente, conforme está aqui na emenda do Veto. Não é por um acaso que a gente insiste nessa matéria, presidente? Quando? Foi eu que inventei isso aqui, não, deputado grego. Artigo 4º. A política nacional das relações de consumo tem por objetivo o atendimento à necessidade dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. Dois, a ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. E aí o que o Zema faz? A ação governamental no sentido de atacar o consumidor, de arrebentar com o consumidor. Será que quem assessorou o governador não leu o que são princípios do Código de Defesa do Consumidor? Parece que não. Mas o idoso para ele, o UU, não interessa. O artigo 6º, que traz os direitos básicos do consumidor, da mesma lei 8.078, barra 90, traz daquilo que chamamos de inversão do ônus da prova. Que é uma das coisas mais difíceis de ter no direito. Está no artigo 6º. Ou seja, quem tem que provar que não agiu de má fé é o banco. Mas que tristeza, hein, professor Cleito? O senhor com a posição muito clara em relação ao assunto, e o Itaú Unibanco bate lá na porta do gabinete dele, olha. Professor Cleito, manter um veto lá do governador, como se o deputado professor Cleito não tivesse bom senso, não tivesse interesse de defender. Não é apenas um simples consumidor. Nós estamos falando das nossas mães, das nossas avós, dos nossos avôs, que eles, de forma covarde, que eles, de forma fraudulenta, abusiva, põem os atendentes de telemarcos para ligar e depositar uma quantia. Aquele dia eu fiz questão de suscitar aqui os colegas, está aqui, deputado professor Cleito, o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor, porque lá no plenário, o deputado Eduardo Bechif, no seu discurso com aquela emenda, a emenda Itaú Unibanco, que ele apresentou, a pedido Itaú Unibanco, o Eduardo Bechif fez um discurso falando que isso era uma inovação, que não tinha a chamada amostra grátis. E aqui eu contesto novamente. Artigo 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Parágrafo terceiro. Inciso terceiro. Enviar ou entregar ao consumidor, sem sua solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remitidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso 3, equiparam-se as amostras grátis, inexistindo obrigação do pagamento. Não tem inovação, professor Cleiton. O projeto que nós fizemos aqui no âmbito estadual, além de já ter várias ações do Poder Judiciário, dando ganho de causa, vários estados aprovando, é porque nós estamos aqui diante de princípios que o Estado tem que ter uma ação governamental no sentido de proteger. E que Estado é esse? Estado é executivo? Não. Estado somos nós. Estados é a Assembleia, é o Judiciário, é o Ministério Público, é o Tribunal de Contas, é a Defensoria, é o Executivo. Estados somos todos nós. O Estado não é o Poder Executivo. O legislador não falou o Poder Executivo. E aqui nós estamos trazendo os princípios. No artigo 4º, nós estamos trazendo aqui o artigo 6º, Invenção do Anos da Prova, e nós estamos trazendo aqui a efetividade do nosso projeto. Agora, o que o Zema fez? Eu vou sancionar um a par do projeto e vou vetar o artigo 6º, que é exatamente o cerne da questão. Se eu não deixar, deputado Grego, se eu não derrubar aqui o veto do artigo 6º, especialmente o 6º, acabou o projeto. Não existe projeto. O resto que sobrou não tem valia. Porque é o artigo 6º que fala, olha, se depositar na conta do idoso, nos moldes que vocês estão fazendo de forma vexatória, enganando o idoso, é fraudulenta. Porque isso, para mim, tinha que ter aqui outra conotação. Isso aqui tem que ter enquadrado eles. Eu não posso, eu não posso, sou legislador penal, na área penal, não posso legislador. Mas tinha que enquadrar eles no artigo 171. Vamos ler aqui o artigo 171. Para vocês verem, aonde que ele deve ser enquadrado? Artigo 171 do Código Penal. Esse artigo aqui é que eles deveriam ser enquadrados. Olha aqui. obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício árduo ou qualquer outro meio fraudulento. Está aqui, olha. O que os bancos, o que o Itaúni Banco quer é aplicar o estelionato 171 nos nossos idosos. Eu pergunto aqui aos senhores que estão nos ouvindo, as senhoras que estão nos ouvindo, enquadra ou não enquadra? Mas uma pena que eu não sou legislador federal, senão ia trazer isso aqui para dentro do Código Penal. Aliás, para dentro da Lei de Defesa do Consumidor. Induzindo ao erro. De que forma? Você pega um atendente, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 anos, olha aqui, está na sua conta. Sim, senhora? Não, tudo bem. Aí está lá 5, 10, 15 mil na conta do idoso, ele não pediu, ele acaba concordando pela velocidade que a atendente fala. Eu ouvi. Pessoal da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB estando no meu gabinete, mostrou aqui os áudios, deputado. Como é que o idoso consegue identificar isso aqui? Isso, isso, por si só, é obter, para si ou para outro, em vantagem ilícita em prejuízo à lei, induzindo ou mantendo alguém em erro. Isso é estelionato na cara de todos nós. E aí, o que o governador Zema faz? Não, eu fico com os estelionatários. Pode continuar aplicando o golpe nos idosos. Covardia, deputado grego. O que o Zema está fazendo aqui é covardia. Era um projeto que não era para a gente ter esse debate. Tanto assim é que nós tivemos 40 votos favoráveis e dois contra. O primeiro turno foi tudo a favor. Mas depois que veio o Itaú Unibanco, ainda teve dois. E o Itaú Unibanco percorrendo o gabinete. Está aqui a prova o deputado professor Cleito. São caras, dão cara de pau. Bater na porta do gabinete e falar assim, senhor deputado, eu quero que o senhor aplique o estelionato para os idosos. Eu vou perguntar aqui para vocês. Isso aqui não me traz dividendos políticos, não, nenhum. é o tipo de lei que a gente não tem nenhum dividido político, dividendo político eleitoral, nenhum. Mas a causa do consumidor, eu tenho até o dever. Primeiro, porque aprendi a gostar do direito de defesa do consumidor. Segundo, que no dia a dia nós somos lesados. Todos nós aqui, não sobra ninguém. Tem hora que nem você falando para o cara lá, só advogado. Eu conheço o direito do consumidor, ele insiste de passar a perna. É diuturnamente passando a perna na gente. Eles são escandalosos. Então, eu aprendi a gostar do direito do consumidor por isso. Uma defesa de causa nesse sentido. Então, o governador quer que o banco, que os banqueiros apliquem o estelionato. Está aqui. Eu deveria ter colocado essa emenda aqui também. Vide, lá no último, último artigo do projeto, Vide artigo 171 do decreto 2848, 7 de dezembro de 1941. Devia ter colocado. Olha aí. Leia o que está no artigo 171. Professor, o senhor tem dúvida disso aqui? Do tipo penal? O senhor tem dúvida? Não tem. Enquadra ou não enquadra no tipo? Não se amolda, vamos colocar aqui o termo jurídico, se amolda no artigo 171. É sacanagem, covardia do governador Romeu Zema. Agora, eu achei que era só com os servidores da segurança, mas com os idosos, com o analfabeto, com a pessoa em estado de vulnerabilidade. Quer uma pessoa em maior estado de vulnerabilidade que um idoso? Minha mãe tem 88 anos, gente. Na CPI da telefonia móvel, nós apuramos, eu, deputado João Leite, outros colegas deputados, o que eles fazem de sacanagem com a chamada venda casada. Então, está a linha telefônica do idoso, eles colocam lá uma série de serviços, de internet, que o idoso nem sabe que existe, e nós combatemos isso com veemência. Então, eu aprendi a gostar do direito do consumidor por causa disso. No dia a dia, eles querem passar a perna na gente que somos pessoas esclarecidas, que conhecemos a matéria. Às vezes, você chega lá, na loja, está escrita a placa e o preço. Aí o cara fala, não, esse preço aqui, a menina colocou errado, é outro. Mas não pode, porque a publicidade vincula o contrato, está lá no artigo 30. Dão, faz, traquinagem, ludibria o consumidor constantemente. Agora, aqui não, aqui é covardia com os idosos. É isso que o Zema está fazendo. Ao vetar o artigo 6º, ele está vetando o CERN. Porque, por que que nós colocamos se depositar o dinheiro na conta do idoso, fica uma amostra grátis? Porque aí eles não colocam, gente. O ponto nevral do projeto de lei está aí. Eles não vão colocar. Eu vou colocar, vou perder, vai ficar conforme a lei 8.079, falando que se depositar é uma amostra grátis. Então, ninguém vai querer agir de má fé. Mas eles querem continuar. E o governador, com o seu veto, fez isso na prática. Estelionato. Eu tenho certeza que nós vamos convencer os colegas deputados a não permitir que os banqueiros de Minas Gerais continuem aplicando o estelionato. Obter, para si ou para outro, vantagem lista em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro. É a prática exata do que eles estão fazendo. Muito obrigado, presidente. Eu espero que com a minha, com a minha, eu diria, o meu posicionamento, meu voto é contrário ao parecer, mas eu espero que até lá no plenário a gente consiga convencer vossas excelências a mudar o voto, até porque, tanto o deputado grego, o deputado Zé Guilherme, o deputado professor Cleito, aqui nessa mesa, todos votaram favorável ao projeto em primeiro e segundo turno. Então, votaram favoravelmente. Espero que vossa excelência continue mantendo a coerência e não se submetam a essa questão colocada pelo governador. em discussão, mais algum dos nobres para discutir. Em votação, o parecer, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer, destacando o voto contrário do deputado Sargento Rodrigues e do deputado professor Cleito. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos. Apesar de aposentar dois meses antes da aposentadoria começar... ... ... ... ... ... ... Obrigado.